Tá um pouquinho mais pra cá, mas ele continua aqui embaixo. Olha aí, o buraco tá lá embaixo, tem alguma coisa aqui, ó. Mostra lá pro pessoal, o que tá aparecendo aqui embaixo, tia. Olha aí a mentira, não tá assim. Liga aqui em cima, ó. Puxou, pegou aí embaixo? Pega lá. Gente do céu, olha o tamanho disso aqui. Joga aqui, joga aqui. Aí, amigos internautas, voltei aqui na Ilha dos Piratas. Gente, esse local aqui, ele é muito sinistro, muito encantador. Os objetos que a gente acha aí são muito legais. Há uma história grande por trás disso aí, aonde afundou o navio pirata, uma vez que foi perseguido pelos navios espanhóis. E a gente tá aqui pra resgatar essas despertências, estamos achando muita coisa aí. Fomos contratados novamente pra vir aí. Vamos voltar naquele buraco lá pra ver se tem mais alguma coisa. Que eu esqueci realmente de passar o detector. E vamos dar uma olhada mais pra dentro da ilha aí, pra ver o que a gente encontra aí. Falou? O Jim, o Júnior também tá aí fazendo uma exploração. Na ilha aí também, vamos ver se ele acha alguma coisa aí. Falou, pessoal? Bem-vindos aí à Ilha dos Piratas. Fiquem com as belas aventuras. Valeu! Aí vem as minhas sinaltas. Bateu um sinalzinho aqui já, ó. Já deu um sinalzinho aqui. Tá vendo que diferença aqui? Opa! Olha aí, minhas sinaltas. Já apareceu aqui um anel aí, gente. Olha que anel bonito. Dá uma olhada aí, ó. Tem tipo... Um pouco a ver com pirata, mas um pouco a ver também com índio também em cima lá, ó. Dá uma olhadinha pra vocês verem ali, ó. E ele tem umas pedrinhas bonitas também, gente. Olha que magnífico anel aí, ó. Como diz o nosso amigo lá, ó. Olha que lindo aí, gente. É um anel. Não sei que material que é. Deixa eu ver se tem alguma marcação. Não. Mas é um bonito anel aí. Aí, ó. Já começamos bem o nosso dia aí. Fica aí com os comentários aí. É um belíssimo anel aí aqui na Ilha dos Piratas aí. Vamos lá. Aí, amigos sinaltas, pessoal. Foi aqui que a gente achou o baú. A gente tampou o buraco. A gente vai dar uma olhada se não tem algum sinalzinho aqui. Quem sabe pode ser que tenha mais alguma coisa, né? Pode ser alguma coisa que nós... Pode ser alguma coisa que a gente derrubou também do... Aqui, ó. Não falei? Com certeza é peça que a gente derrubou do... Do baú lá, gente. Olha ali, ó. Pode ser da última vez que a gente colocou o baú aqui em cima. Pode ter derrubado alguma coisa ali, ó. É um brinco ou pode ser que alguém perdeu também, né? Olha aí, ó. É um brinco aí. Eu acho que é brinco, né? Tem aqui, ó. Com certeza é um brinco. Então fica o comentário de vocês aí, ó. E vamos dar uma geral aí pra ver se a gente acha mais algum... Algum sinal aí, né? Quem sabe... A gente encontra mais alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó. Aí, meu sinal, tá? Batendo um... Um sinalzinho aqui. É dois tipos de sinal. Meio ferroso, meio cobre. Vamos escavar pra ver o que que é aí. Pegamos a raiz forte aqui. Deixa eu cortar, ó. Tá pegando meio fundo aqui, gente. Não gosto de judiar da natureza, mas... Às vezes é obrigado. Um pouquinho mais pra cá, pessoal. Mas o sinal continua aqui ainda. Tá fundo, hein? Passou o aparelhinho aqui, pessoal? Tá batendo fundo aqui, hein? Pessoal, o sinal... A gente já escavou bastante. Agora o sinal, ó... O sinal tá pegando bem mais fundo lá, ó. Tá pegando melhor. Sinal que nós estamos no caminho certo. Mas olha o tamanho do buraco que eu já fiz aí, ó. A gente tá cortando um pouco a cena. Pra não ficar muito grande o vídeo, mas... Olha aí, ó. Pegamos outro tipo de solo aqui embaixo. Mostra aqui, Cameraman. Olha aí, pessoal. Tive uma surpresinha aqui, ó. Nós estávamos escavando na areia macia. E olha o que a gente pegou aqui agora. Pegamos um solo mais duro aqui, ó. Olha aí, Adinho. Mostra aqui. Olha aí, gente. Ó. Então a gente vai dar uma cortadinha aí. Até a gente chegar mais próximo do nosso objetivo aqui, gente. Olha aí, ó. Sinal duro mesmo. Tá meio oco ali embaixo. Olha aí, pessoal. Sinal tá aí ainda, gente. Tá um pouquinho mais pra cá. Mas ele continua aqui embaixo. Pessoal, já faz quase uma hora que a gente toma aqui já. Olha o tanto de terra que nós tiramos. E vou ter que abrir mais aqui pra mim entrar dentro do buraco. Pra mim escavar. Dentro do buraco. Eu vou ter que entrar lá dentro. Eu vou ter que abrir mais aqui, ó. E aí, pessoal. Achamos um buraco aqui, ó. Olha lá. Eu fiz um buraco lá embaixo, gente. Só que eu preciso de uma... Tô precisando de uma pá maior. Isso aqui tá muito curtinho, gente. Olha. Olha lá. O buraco tá aí, ó. Eu vou... Eu vou chamar a ajuda. Ah, o meu filho tá gravando aí. O Jinho Júnior. Eu vou lá pegar a pá maior dele. Essa aqui. É muito pequenininha. Eu vou lá pedir ajuda pra ele. Já volto aí. Aí, pessoal. Fui chamar a ajuda. O Júnior aí. O que aconteceu aí? Olha aqui. Olha o tamanho do buraco. O que vocês fizeram aí? Mas olha ali, ó. Já deu... Olha pra você ver ali, ó. Deixa eu deixar meu detector aqui. Pera aí. Aí, ó. Preciso de uma pá maior, porque olha ali como é que tá lá embaixo, lá, ó. Já apareceu um buraco ali, ó. Baita de um buraco que tem aí. Aqui, ó. Eu não acredito. O que que é isso? É um túnel aí? O que que é isso? Não sei. Tem algo ali. Uma caverna. Olha ali, pessoal. Olha pra você. O que eu preciso de uma pá maior, olha aqui, ó. É, essa minha pá é boa, porque é grandora, né? Aí, pessoal. Nossa, que baita buraco. Opa. Alguém peidou aí. Tá fedido o negócio aqui, cara. Tá louco. Eu acho que não fui eu. Nossa senhora. Aí, pessoal. Olha ali, ó. Ó, tá vendo que tá ficando louco ali? Pô, rapaz, quantas horas estão fazendo esse buraco aí, gente? Eles estavam escavando, acho que um pouco errado. Ô, o negócio é grande. Parece que tá cavando uma pedra. Ó. Tipo uma argila. Ui. Que isso? Que barulho que foi esse? Pessoal, vocês escutaram o barulho aí que desmoronou alguma coisa aqui, ó. Desmoronou algo ali dentro, gente. Ui, que medo, cara. Você trouxe corda? Se cair, podia amarrar uma corda assim. Pega a corda lá no carro. Vou lá, vou lá. É, porque pode ser que tenha algum túnel grande aqui pra baixo. Vou lá. O pessoal desmoronou aqui. Dá uma olhadinha lá, ó. Mostra aqui pro pessoal ver. Tá, ó. Aí, pessoal. Ó. Opa, tem algo ali. Tem algo ali. Ó. Ó. Ó, Júnior, pega pra nós a corda lá, então. Vou lá, vou lá. Pra prevenir. Mas tá vindo um cheiro estranho daí, hein. Tá, ó, pessoal. Ele falou que eu tô aqui em perigo, mas acho que não é. Alguma coisa aí de dentro, hein. Pessoal, tá vindo um cheiro estranho aqui, ó. Um tipo de cheiro de gás. Eu até brinquei com os meus piá agora aqui. Se eles tinham soltado um pum aí. Mas, na verdade, o cheiro do gás tá vindo lá de baixo, gente, ó. Tá vindo um cheiro de gás ali no túnel que desabou ali embaixo ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Ó, ó, pá. Vou enfiar pá aqui, ó. Ó. Ó, gente. Tem algo lá embaixo. Faz um barulho aqui, ó. E, pessoal, pra vocês verem aí, ó, a nossa situação. Olha aí, ó. Buraco tá lá embaixo. E tem alguma coisa aqui, ó. Ó, gente. É barulho de... Sei lá. Cachote, alguma coisa. Aqui, ó. Olha aqui pro pessoal. Olha lá, ó. Tem coisa aí, gente. Olha aí, pessoal. É um punho que tem aqui embaixo, ó. Aí, gente, ó. Tá desmoronando lá, gente. Tá vindo um cheiro forte de gás. Olha lá embaixo. Mostra aí, cameraman. Olha aí, pessoal. Tá desmoronando aí, ó. E tem alguma coisa grande ali embaixo, gente. Tá bastante cedo esse vídeo aí. Tá quase uma hora esse vídeo aí. Aí, pessoal. A corda chegando. Achou a corda? Nossa, gente. Corrível. É um baú que tem aqui embaixo, aqui mesmo. O quê? Olha aqui, ó. Olha o barulhão que faz aqui, ó. Olha isso. Olha, gente. Olha o tamanho desse baú, gente. Cara, é um baú. Eu não acredito que é um baú. E é o tamanho desse baú. E que será que é esse cheiro de gás? Cheiro de gás forte aqui, cara. Perigoso isso aí, viu? Esse cheiro forte. Ó aqui, ó. Não é a grande desmoronou aqui, ó. Eu vou desmoronando a corda aqui, porque eu acho que vai precisar dela, hein. Aí, pessoal. Olha aí, ó. O vídeo vai ficar um pouco meio longo pra vocês aí. Mas eu nunca escavei tão um buraco tão profundo na minha vida que nem esse aqui, gente. Já faz mais de uma hora, gente, que tá aí escavando. Olha o que apareceu lá embaixo. Eu quero tirar isso daí agora. Mas foi bom. Mas eu tô com medo de desmoronar aqui. Achei que tem um túnel aqui embaixo. Eu acho que tem, viu? O que que é esse baú, será, gente? Mostra aqui pro pessoal. Eu não sei, mas o cheiro de gás aqui é forte. Perigosíssimo esse gás aí, viu? Aí, pessoal. Olha aí, ó. Dá uma olhada aí, gente. Tem um baú que tem aqui embaixo. Faz aqui, ó. Olha aí, gente. É coisa grande aí, ó. Aí, pessoal. Você tem máscara aí ou não? Eu acho que eu tenho também aqui pra vocês. Não tenho, não. Tem a minha. Você tem que colocar uma máscara. O cheiro do gás tá fazendo mal pra mim. Não, tá um cheiro muito forte. Coloca aí, câmera-me. Uma máscara aí, câmera-me. Cara, o cheiro do gás tá vindo muito forte lá de baixo, pessoal. Quanto mais escava aqui... E é um baú mesmo. Olha aqui, ó. Olha, pessoal. Deixa eu ver isso aí. Gente do céu. Aí, gente. Olha, é grande mesmo. Olha lá. Nossa. Forte. Que cheiro, gente. Que gás que é esse? Não sei, cara. Tipo enxofre, alguma coisa. Alguma coisa podre que tem aí. Que estranho. Aí, pessoal. Mostra lá pro pessoal lá. O que que tá aparecendo aqui embaixo aqui, ó. Olha aí, amigos chernaldas. Olha lá embaixo lá, ó. Coisa grande que tem embaixo, gente. É um baú também que tem aí. Embaixo aí, ó. Quero ver tirar esse baú daí, né? É bom você trouxer a corda, né, Júnior? Trouxe, cara. É uma coisa difícil. Cara, encontrando mais um baú, cara. Aí, minha jornalta, olha. Escavei bastante aqui, ó. Poxa, já dá pra puxar o baú. Muito grande esse baú. É grande, cara. Não, ele tá dentro de um tipo de um túnel aqui, cara. Cuidado. Fizendo um buraco grande. Amarra a corda aqui. Ai, tem coisa que eu te puxo. Qualquer coisa eu te puxo, eu vou junto com você. Tá. Não, porque pode ser que desmorona aqui pra baixo alguma coisa, né? Não vem. Ele é muito bom, senhor, não vem. Não acredito. Aí, gente. Só tem que dar um tempo aí, pessoal. O baú não vem. Olha aqui, ó. A gente vai dar um corte aí. Vamos cavar. Vamos cavar aqui, gente, ó. Do lado de cá. Pra ver se ele vem. Aí, pessoal. Olha onde eu tô aqui, pessoal. Olha aí, ó. Ó, o baú já apareceu aqui, já, ó. Minha, nossa. Agora ele vai tentar erguer ele. Segurar a corda que ela desabe. Vai. Vou pegar na alça dele, que tem uma alça aqui. Foi, foi. Nossa. Tá vindo. O tamanho. Peraí, peraí. Vou tirar minha perna do buraco. Vou subir. Puxa na corda. Vai. E aí, pessoal. Tá vindo? Olha lá. Aí, pessoal, o tamanho do negócio aqui, ó. Só que ele não passa aqui, gente, né, tá? Ah, tá aqui. Não acredito. Aí, pessoal, é grande o negócio. Tô tentando puxar aqui, ó. Mas ele... Não quer passar aqui, ó. O tamanho disso. Não, e o cheiro do gás, cara. Eu não aguentei, tive que colocar a máscara. Tá muito pedido. Não, eu esqueci de me mascar no carro. Aí, pessoal. Acho que agora vem. Olha aqui, ó. É muito grande esse baú. Esse vídeo vai dar uma hora, esse vídeo aí. Ah, eu corto bastante coisa lá. Aí, pessoal, vou puxar agora aqui, ó. Aí, pessoal. Nossa. Buja aqui em cima, ó. Puxou. Pegou embaixo? Peguei. Pega lá. Gente do céu, olha o tamanho disso aqui. Joga aqui, joga aqui. Gente do céu. Olha o tamanho disso aqui, gente. Ai, que dó. Pisei em cima das folhagens aqui, ó. Tirar ela aqui. Eu não acredito. Aí, amigos de Nautas. Que peso. Mostra lá o tamanho do buraco lá. Pessoal, vem. Pessoal, vem. Depois ele vai nem ter tempo de mostrar. Nossa, gente. Mostra aí, câmera. Deixa que eu pego, cara. Eu pego aqui, ó. Olha isso aí, gente. Dá pra não cair, cara. Pessoal do céu. Cara, que peso. A corda não foi... Bom, foi bom a corda, né? Ah, vai que desabasse aí. Pelo menos seguraria você, né? Agora vamos ver o que tem de curioso aí dentro, né? Para dar certo trabalho, né? Aí, amigos de Nautas. Vou puxar aqui pra vocês. Tchan, 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 tchan. E agora? Onde abre isso aqui? Olha como tá podre o baú. Nossa, tem quantos anos que eu não tá isso aí. Olha aí, gente. Minha escovinha ficou no coleto. Ele pega ali pra mim, cara. Deixa eu pegar. Aí, pessoal. Olha aqui o baú, gente. Dá uma olhadinha. Esse faz tempo que tá aí, hein, pessoal? Vou abrir aqui. Deixa eu tomar. Agora, onde que abre ele aqui? Tá. Vou pegar aqui. Só quero ver onde abre aqui. Ah, é aqui, ó. Aí, amigos de Nautas, ó. Um baú de latão, gente. Ele é latão. Pode ver aqui, ó. Ele não é ferro. É o baú de latão. Aí, ó, gente, ó. Aí, pessoal. Olha aqui. Vamos abrir aqui. Acho que é aqui, ó. É. Aqui não tem mais. Minha nossa. Gente do céu. Gente do céu. Olha o tanto de coisa que tem dentro. Nossa. Olha aí, amigos de Nautas. É muita coisa, gente. Tira essa terra aqui pra mim, Júnior, fazendo favor. Eu tô sem luva, não sei. Não é bom pegar nisso aí. É. Deixa eu guardar minha faca aqui. Gente do céu. Olha o baú que tamanho que é, gente. Vou colocar aqui em cima, aqui, Júnior. Surreal isso aí, viu? Ah, essa aqui é a tampinha daqui, Júnior. Aí, pessoal. Olha uma caixinha. Não vou mostrar tudo de uma vez. Vou mostrar bem de longe. Abre isso aqui pra nós ver, Júnior. O que é isso aqui? Cuidado que eles moronam aí, Júnior. Vem pra cá. Você pode cair dentro do buraco, Júnior. Aí, pessoal. Muita coisa aí dentro. Olha aí, ó. Muita coisa mesmo. Olha aí, ó. Que coisa linda. Olha isso aqui. Olha aí o material. Muito bonito, gente. Opa. Vamos deixar aqui, Júnior. Olha aí, ó. Ah, é. Olha aí, ó. O que é isso aí? É um porta-joia, alguma coisa assim. Não sei. Um porta... Alguma coisa. Ah, é. Pessoal, olha que bonito, gente. Olha o detalhe dele. Que coisa linda, gente. O Júnior tá com a mão tremola aí, mas é normal. Mais um baldinho. Aí, ó. Que lindo. Um baldinho muito bonito. Vamos colocar aqui no chão, né, Júnior? Por enquanto. Aí, pessoal. Bastante de cílios aí, ó. Que lindo. Bastante de coisas aí, ó. Não sei o que é isso. Tem mais um grande aqui. Deixa eu tirar essa areia de louças. Muito antigas, né? Olha aí, gente, ó. Deixa eu ver isso aqui. Tem até uma chave gigante aqui, gente. Nossa, o tamanho dessa chave. Aí, amigos e analtos, olha o tamanho dessa chave aí. Que coisa linda aí, ó. Uma chave enorme, pesada. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o peso disso. Caramba! É pesada. Mais uma bandeja. Bandeja é o que mais tem aqui, né? Olha esse copo. Dá uma olhadinha, Júnior. Que coisa mais linda, cara. Olha aí, pessoal. Coisas lindas mesmo, olha. Segura aí. Um capacete, gente, pesado. Capacete medieval. Olha aí, que coisa linda esse capacete aí. Vamos ver se fica bom pro Júnior, pro Júnior. Aí, pessoal, vamos mudar de fantasia agora. Vai ser Júnior medieval agora. Deixa eu ver isso aí. Olha o peso dele, cara. Nossa! Olha aí, gente. Mais espada. Olha aqui, pessoal. Então, tem os pessoal lá que estão fazendo comentários dos vídeos do Júnior, das espadas. Você pode ver que todas as espadas são diferentes, gente. Olha essa aqui que nós acabamos de achar agora. Pode ver aqui, gente. O arco é aqui. Os ganchinhos é pra trás aqui, ó. Pode ver que é diferente o desenho. Estou falando que é as mesmas espadas. Mas olha aí, fica o comentário de vocês. É só pesquisar lá pra ver que o desenho é diferente aqui, ó. Eu tô curioso o que tem lá dentro. Olha aqui. Olha essa espada. Dá uma olhada aqui, gente. Dá uma olhada aqui no desenho dela. Olha aí. Dá uma olhada aqui em cima. Aqui, ó. Tem um material, um bronze mais escuro aqui em cima. Olha o detalhe disso aqui, pessoal. Fica o comentário de vocês, ó. Parece aquelas dagas turcas, né? Muito. Muito linda. Pode tirar a máscara agora, Júnior. Já acabou o gás. Ah, mas eu tô sentindo um pouco ainda do buraco ali. Alguma coisa ali dentro. É. Olha aí, pessoal. Fica o comentário. Pega bem assim pro pessoal ver, ó. Olha que daga linda, gente. Tem mais isso aqui que eu não sei o que é, Júnior. Fica o comentário se alguém sabe o que é isso aqui, ó. É um negócio bem pesado ali, é bronze. Parece uma arma, não sei. É, não sei o que é isso aqui, não. Agora eu tô curioso o que tem aqui dentro. Olha aqui. Tem até uma pedra aqui, gente. Olha isso. Ó, tem uma pedra brilhante aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha. Não acredito. Boneca. No outro baú também tinha boneca, gente. Duas. Tem duas bonecas, gente. Olha aqui, ó. Tem uma boneca aqui. Ó. São bonecas de porcelana, gente. Olha essa daqui, Júnior. Minha nossa. Aí, pessoal, o vídeo vai ficar longo pra vocês aí, mas vai ser um vídeo longo aí mesmo. Bonecas muito antigas, né? Dá uma olhada isso aqui, gente. Dá uma olhada no rostinho dela. Parece real isso aí, não parece? Parece real, gente. Dá uma olhada nisso aqui. Tem bolsinha aqui do lado, olha. Ela é de porcelana também. Ela é de porcelana, já. Olha o sapatinho de porcelana aí, ó. Pezinho de porcelana com sapatinho e tudo. Aí, pessoal. Olha que coisa linda aí, ó. Boneca. Uau. E olha aqui dentro, gente. Quanta coisa aí dentro. Ó. Imagens sagradas aí. Olha que coisa linda, gente. Isso aqui. Segura aí, câmera, bem? Isso aqui tem que ser cuidado. Ah, tem dois desenhos, né? Olha aí, gente. Uma harpa e um violão. Tem uma que tá segurando uma harpa e tem uma que tá segurando um violão. Bem pesada. É... É... Acho que é... É bronze aqui fora. Aquele outro material, não sei que material aqui de dentro ali. Olha só esse aqui. Vai lá, câmera, bem. Mais uma foto aí pra nós. Aí, pessoal. Coisas lindas mesmo aí. Segura com cuidado isso aqui, Júnior. Segura, pode deixar. Aí, pessoal. Muitos braceletes. Olha quantos braceletes, gente. Tem... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco braceletes, Júnior. Caramba! Mas... Nossa, isso aqui é muito lindo demais. Olha aqui. Uau! Uma carruagem. Gente, tem muita coisa aqui dentro, aqui, ó. É uma carruagem, gente. Olha aqui que coisa linda. Olha a pedrinha aqui do lado. Agora tremeu. Gente, tem muita coisa aqui. Deixa eu mostrar isso aqui primeiro aqui dentro. Segura aqui, Júnior. A gente já abre o que tem aqui dentro aí. Vou fechar a tampa ali. A gente mostra em cima da tampa. Olha, pessoal. Mais uma imagem da Sagrada Família aí, ó. Na Santa Ceia. Também tinha achado um aquela vez. Agora mais uma Santa... Uma... Como é que é, Júnior? Sagrada Família, né? É a Santa Ceia. Santa Ceia mesmo. Isso aí, ó. Fica aí o comentário de vocês. Estou um pouco meio nervoso. E aqui dentro, mais uma bonequinha pequenininha. Ó. Mais uma boneca pequenininha. Mais uma medalhinha. E olha aqui, pessoal. Dá uma olhada o que tem aqui dentro. Júnior. Põe aqui em cima. Agora é junto. Deixa eu ver isso daí. Aqui, ó. Tirei ele de dentro. Põe aqui pra gente ver. Espalha aqui. Ó. Aí, pessoal. Carruagem. Estava tudo dentro da carruagem, olha. Olha aí, pessoal. Muita coisa na carruagem aí, ó. Bastante materialzinho aí. Olha essas pedras aqui. Mostra aqui pro pessoal essas pedras. Que linda, gente. Tô mostrando aí de longe aí, pessoal. Porque... É... Aí, ó. Vocês já estão vendo. Já que são bastante coisas que tem aí dentro. Mas olha o que tem aqui dentro. Enquanto ela tava gravando lá. Aí eu abri aqui, olhei. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. E tem um... Umas pedras. E tem um couro aqui dentro, Júnior. Que isso? Credo. Que isso? Com toda licença aí. Olha aí, pessoal. Eita, olha isso. Ó, pessoal. Se eu não me engano, pelas experiências que o Júnior tem aí. Se eu não me engano, não. Com certeza é um mapa. Dá uma olhada aí, ó. Nossa. Não acredito. É bem... Nossa. É bem... Parece que é um mapa mesmo, né? É. Eu acho que sei lá. Não sei que mapa que é esse, mas parece um mapa. Aí, pessoal. Ficou alguma coisa sem mostrar? Junão, né? Nossa, eu tô de choque aqui, pai. Aí, pessoal. A gente vai dar uma olhada no buraco. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai fazer uma parte 2 pra vocês aí. Se tiver alguma coisa, porque o cheiro aqui também fez um pouco de mal pra gente. O Júnior trouxe máscara, mas eu não trouxe. Ficou lá no meu carro. Bem ruim. O cheiro do gás é muito forte que sai do buraco ali. Então, fica aí, ó. A gente vai arrumar aqui. Fica aí com esses belos cenários aí. E vamos fazer aí mais uma varredura pra ver se não tem mais nada dentro do buraco lá, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. A gente vai arrumar aqui pra fazer o fechamento aqui. Mostrando de longe pra vocês aí. Obrigado pelas aventuras. Obrigado, Júnior. De nada, pai. Se inscrevam no canal do Vinho Júnior também lá, hein? De nada, gente. Obrigado por ter me ajudado aí, Júnior. Nossa, lindo achado. Parabéns, pai. Valeu, pessoal. Uma hora e meia de vídeo aí, mas vai reduzir pra vocês numa meia hora aí. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima aventura aí aqui na Ilha dos Piratas. Cogiu da selva. Vamos lá, lindo baú aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí